Olá a todos! Como podem ver, estou aqui de férias e estão a acabar. Só para vos avisar que no dia 1 de outubro vamos fazer o nosso passatempo Projeto de Escolas 2023-2024. Espero que participem e espero que gostem. O nome do site é projetoscolas.ilexia.pt Não! Então não posso mais!